Oi pessoal, hoje eu vou mostrar os presentes que eu ganhei na minha festa de aniversário. O primeiro presente que eu ganhei foi o Oasis da Cléo. Eu também ganhei esse kit da Boticário, da linha Capricho. Vem a loção hidratante, desodorante corporal, o sabonete perfumado e um batom. Ganhei a penteadeira da Frank, que foi minha avó Cecília que me deu. Um beijo vovó. Eu ganhei o caixão da Draculaura. Na verdade, eu peguei duas bonecas Scaries, que eu ganhei repetida. E troquei pelo caixão. Do meu tio Ivan e da minha tia Kekel e da minha priminha Lulu, eu ganhei o diário da Monster High. Monster High, Monster High, Monster Monster High. Bem-vinda de volta. Ele é muito legal. Um beijo Lulu, Titio e Titia Kekel. Até mais. Até logo. Ganhei essa bolsa linda das Monsters, que tem uma esculete. Ganhei esse livro, Clube da Tiara, Princesa Jéssica. É muito legal. Eu já comecei a ler. Da linha Sophie, do Boticário, eu ganhei o perfume, o sabonete e o brilho labial. Ganhei essa camisola linda das Monsters. Eu amei. Eu ganhei um jogo repetido. E troquei por essa roupinha para a Baby Alive, que eu vou usar na Charlie. A Charlie ficou muito fofa com essa roupa, não ficou? Eu ganhei esse livro, nosso Diário Altário. Ele é muito legal. Eu ganhei esse porta-joias, super fofo. E dá para guardar muitas coisas. Eu ganhei essa fofolete, que é da linha Dark Fashion. Ela vai ser a filha da Draculaura. Eu ganhei essa Barbie, muito bonita. Eu amei. Eu adorei essa sandália das Monsters, que eu ganhei. Eu ainda não tinha. Esse pijama que eu ganhei, é super fofo. Eu ganhei esse outro sabonete. E esse brilho labial, da Capricho, do Boticário. E eu ganhei essa outra Draculaura Scaries. Essa eu ainda não troquei. M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, Sozar M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, Yes we are These things gonna be falling apart Draculaura, stealin' my heart Cloudy, no, you make me hallowed in the moon I can't hear a conversation, it's so good I feel denial, you so beguile Even though you act so vile And two sets, don't call side These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Esses foram os presentes que eu ganhei na minha festa de aniversário Eu amei todos eles Agora eu vou mandar beijos monstruosos Os beijos monstruosos de hoje vão para... Obrigado Obrigado Os beijos monstruosos e eletrizantes vão para vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau